Sim, sim, as paredes aqui são meio que uma dor de cabeça, não são? Ai, as paredes são bem finas, não é mesmo? Você não concorda comigo, hein, vocês dois? Imaginem a minha surpresa quando encontrei vocês dois no quarto do lado, né? Imagina só! Mas vocês dois parecem ter descansado muito, muito bem, nossa, mais do que o esperado até. Eu fiquei surpresa até de imaginar essa situação, né? Bem, vocês sabem, eu não consegui dormir nem uma piscadela de sono desde que os meus vizinhos chegaram aqui. Mas vocês, vocês têm alguma ideia do porquê isso aconteceu e quem são esses dois vizinhos, hein? Porque deu uma barulheira danada durante a madrugada e eu não consegui dormir até agora. Quer ver um vídeo extra com aquela tag mais 16 liberado? Vem pra live da Galat. Eu vou estar liberando alguns vídeos lá durante a live rolando. Vem, não perca. Live mais 18. Use fone de ouvido. Você foi avisando. Vem, não perca. Vem, não perca. Vem.